Fala rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje no Speeder Widow 3 mano, um jogo para Android beleza? E rapaziada é o seguinte mano, já vai deixando o like beleza? Compartilha aí, se inscreva no canal e deixe bastante like beleza? Estamos aqui na primeira missão do jogo rapaziada ok? Estamos aqui na primeira missãozinha do jogo aqui, fantástica, é isso aí mano, vamos que vamos, ele é um jogo para Android beleza? Totalmente gratuito e o bom que ele funciona sem internet rapaziada, então já vai na Play Store beleza? Abaixa e comece agora a jogar mano, é muito top o jogo, é como se fosse um jogo de Homem-Aranha mano, e tem vários heróis, tem vários golpes, você também vai desenvolvendo beleza? E várias habilidades mano, você vai conquistando aí ao longo do jogo, beleza? Então vamos lá rapaziada, já consegui aqui passar da primeira missãozinha e vamos que vamos mano! ó, salvamos rapaziada, tá mandando apertar, aqui ó, habilidades, o próprio jogo manda você apertar aqui nas habilidades mano, agora é o seguinte, é aí tem várias habilidades, tem habilidade e tudo mais, tem aqui é detalhes, e aqui tem as skins mano, que você vai adquirindo também, tem que vir para cá agora aqui tem mais cara, rapaziada, a gente ganhou uma habilidade de esquivar, beleza? Agora vai ficar mais fácil que a gente estava tomando um tiro naquela hora, agora está mais fácil para a gente estar esquivando ó, agora ninguém consegue atirar mais em nós não, toma, já era, tem mais um cara aqui, olé, toma, vamos acabar com ele aqui rapidão rapaziada é isso aí mano, rapaziada, eu acho que se eu não me engano tem o 1, o 2 ou é o 1 desse jogo aqui, só que como atualizou, aí do nada apareceu o Homem de Ferro ali como que atualizou, a gente acabou ficando com esse 3 aqui mesmo, só que é muito louco rapaziada, calma aí que eu tenho uma dificuldade para desviar aqui mano, calma aí, aí agora vai a gente ganhou uma habilidade nova aqui ó, que a gente consegue, aí calma aí, agora já era, a gente consegue prender os caras aí só, toma aí, aí tá vendo aqui, tá vendo aqui, tá vendo aqui, toma, aí ele fica preso na rede mano, da hora, acabar com ele aqui rapidão os caras estão invadindo o banco rapaziada o negócio ficou tudo escuro vou ficar dentro do banco apertar aqui atualizar agora sim rapaziada agora a gente pode tacar 3 de uma vez, a 1 e acertar os caras né ai, ai, sai nossa, o carro tá com a AK-47 mano nossa, os caras estão tudo armados aqui velho toma olha, os caras estão metendo no chumbo mesmo rapaziada, sem dó e sem piedade dizia ai, toma aqui já era, toma, opa, olé, já era acho que vai ter mais rapaziada, se eu não me engano tá aqui ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo olha o cara tirando, diziamo rapaz, tem cara pra caramba aqui rapaziada olha o tiro vindo engraçado que os policiais estão metendo chumbo nos caras, os caras não morrem velho, vai vendo já era, aqui é nóis, já foi, já foi tudo já né tem mais lá rapaziada, ó já prendi, já prendi os 3 olha só pra finalizar olha só pra finalizar olha aí tem uma, tem uma estátua até com a roupa dos policiais mano, vai vendo cara ligeiro hein ah, eita agora apareceu um cara grande aqui hein rapaziada vamos prender, acho que nem consegue ai, ai, sai acho que nem dá, vamos ficar só no desvio mesmo ó, vem toma, vem toma, vem toma, só por debaixo, só no desvio ó agora eu tomei hein opa, é pra onde fi toma toma, opa toma, toma, já era dá nem tempo rapaziada, dá nem tempo carregamento aqui do jogo esperar aqui um pouco ó, o homem de ferro, do nada apareceu um homem de ferro aqui ó eita o louco do nada, o louco que que é isso mano como é que tem duas espadas velho mas aqui a gente é mais rápido ó, correu hein, não aguentou não, não aguentou não foi embora, não aguentou não ó, tá lá em cima paramos o carro rapaziada e agora a gente precisa pegar o nosso item aqui ó, que tá com ele do nada apareceu um homem de ferro do, da Shopee né ó, agora a gente pode jogar com o homem de ferro rapaziada, vai vendo toma toma agora a gente tá com o homem de ferro rapaziada a gente pode trocar tá, com os heróis aqui ó, só se apertar aqui que aparece o o que nós tava normal prefiro o nosso homem aranha, toma já era, recuperamos isso aqui é da hora rapaziada que você, ele você coloca no chão, ele fica tacando ele fica tacando tipo umas teias, tá ligado nos adversários mano ó só você coloca ele no chão ó ele vai como é que pá para atualizar ele mano 200 pila para atualizar ele e já foi habilidades 600 o verdadezinho é caro hein, pode pegar essa daqui ó ele pega uma velocidade e essa daqui na hora do pulo acho que vou pegar esse aqui ó não, acho que vou esperar mais um pouco, não vou pegar nada agora não aí rapaziada, agora a gente precisa ir lá no naquele ponto amarelo lá ó já chegamos já os caras estão montando uma máquina mano a tiazinha aqui arregou para nós a tiazinha correu rapaziada ó, a gente tá chegando ali já ó chegamos vou mostrar para vocês rapaziada, o que aquele negócio faz ó você põe ele aqui no chão ó ele fica tacando teia no pessoal ó tem que destruir a máquina se eu não conseguir, se eu não destruir a máquina não vai dar pronto, agora vai agora eu quero ver nossa vai ter cara para caramba aqui também hein desvia, desvia, desvia deixa eu pôr aqui nossa amiguinha aqui no chão toma agora é mais fácil, desvia do tiro ele fica tacando teia no pessoal aqui ó fica mais fácil para nós olha o tiro rapaz toma toma a gente tem um radar também que avisa nos caras tá mano ó, subimos de nível aqui tem umas coisas para a gente tá comprando aqui na loja e tudo mais olha nós tem que pegar aquilo ali mano toma lá prontinho e é isso aí rapaziada ó agora a gente é depois que a gente consegue passar aqui as fases mano tem que ir agora véi ai eu tô levando dano aqui mano esse treco depois que a gente consegue passar as fases rapaziada a gente pode ficar dando rolê na cidade e tudo mais fazendo as missõezinhos da cidade a gente tem que tirar esse círculo daqui do meio da cidade mano acho que a alta alta tá aqui alta nossa caí vou tá lá pra cima de novo mano vamos lá vamos lá aí eu voltei deixa eu destruir isso daqui ó tem que destruir isso daqui rapaziada sai daqui rapaz pronto agora sim deixa eu pôr nossa amiga aqui no chão para ajudar a gente a gente tem que tirar essa barreira da cidade aí ó que tá atrapalhando já era tem só mais uma aqui só já era pronto tiramos aqui ó essa segunda ó tem mais uma ainda rapaziada tem mais uma tem mais uma outra vai tá ali ó chegamos nossa vai também toda hora vai cair quando chega né nossa senhora vamos voltar lá rapaziada por aqui por cima que é mais fácil né olha lá olha naquele prédio nesse prédio aqui ó isso caraca mas o cara já chega atirando também né eu não vou conseguir eu não vou conseguir matar eles porque eles como causa dessa máquina aqui ó ela fica dando vida pra eles mano então eu tenho que destruir a primeira máquina pra depois conseguir destruir os caras vem pra cá o cara tá de bazuca mano vai vendo o cara não é fraco não vem cá só falta o C já é conseguimos tirar aqui a barreira da cidade mano ó desbloqueado aí rapaziada conseguimos desbloquear mano como tá dando a vir pra cá eu acho que vai se eu não me engano mano eu tava vendo um vídeo aqui achei aquela tia zona de novo que vai tá aqui ah não agora o chefe o chefe dos caras que ele queria batalhar com o nó aí toma toma aí ai ai nossa devia ver que eu desviei calma lá calma lá deixa eu pôr o robôzinho aqui no chão vem agora vai tá preso né filho não consegue é muito roubado esse negócio aqui né coloca no chão rapaziada se a gente atualizar ele mano consegue colocar dois no chão ó lá ó ele fica prendendo os caras dá nem tempo véi isso aí deixa eu sair daqui boa agora é o seguinte rapaziada agora a gente pode ficar pela cidade mesmo tá ligado fazendo algumas missões não acho que tem que ir pra cá primeiro tem que ir ali depois você consegue ficar pela cidade fazendo missões do pessoal aqui da cidade ajudando ajudando a as pessoas e tudo mais aí também tem as gangues né a gente tem que destruir elas olha lá apareceu um de nós agora eu vi aqui mano nossa mano calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí caraca rapaziada nossa senhora nossa mano travou calma aí rapaziada calma aí do nada só que ela fica mexendo no carro ela tá mexendo no celular mano calma aí deixa eu voltar lá pra cima aqui tem uns negócinhos em cima do tem um circulozinho aqui ó se a gente apertar em cima deles mano o nosso personagem o nosso personagem ele vai pra lá ele fica se enganchando nesses negocinhos aí ó que é tipo um apoio pra ele tá ligado aí é ruim demais mano vamos matar esse cara aqui logo já tá me irritando já velho já me prendeu também já era rapaziada aqui vai lá calma lá já era conseguimos 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 ó tá vendo ó agora a gente consegue fazer as missões dos pessoais aqui ó tem destruir é é generador e tem ajudar a avó a encontrar o gato a gente vai apertando aqui vou apertar aqui ó vou vir nessa beleza aí apareceu lá a missão pra gente tá fazendo agora a gente consegue ficar andando pela cidade tudo mais tá vendo então é isso aí rapaziada eu espero que vocês tenham gostado beleza se você gostou mano já vai deixando aquele likezão beleza compartilha aí com seus amigos mano pra eles tá podendo ver não perder mais nenhum vídeo desse jogo top rapaziada então até o próximo vídeo um abraço valeu e fui